Música Acelera! Aê! Meu pai, o sol, pede o licença para te levar Meu pai, o sol, pede o licença para te levar Meu pai, o sol, pede o licença para te levar Meu pai, o sol, pede o licença para te levar Meu pai, o sol, pede o licença para te levar Meu pai, o sol, pede o licença para te levar Meu pai, o sol, pede o licença para te levar Meu pai, o sol, pede o licença para te levar Meu pai, o sol, pede o licença para te levar Meu pai, o sol, pede o licença para te levar Meu pai, o sol, pede o licença para te levar Tchau.